Um pequeno tumulto se formou em frente ao terminal Miguel Pernambuco De um lado, taxistas O carro estava no ponto e eles estão levando porque eu não estava Agora eu cheguei, estou apresentando um documento e eles quer levar assim mesmo Do outro departamento municipal de trânsito e transporte urbano Documentação ilegal, irregular, não estava cadastrado os auxiliares A apreensão de dois táxis convencionais Um ônibus que fazia linha para a zona rural de Marabá e de duas vans Fez parte da operação deflagrada pelo DMTU Em parceria com o Arcon e o Procon No terminal rodoviário Miguel Pernambuco O objetivo foi coibir as infrações e os transportes clandestinos Tem que estar certinho as empresas Porque se não, caso aconteça um acidente aí na estrada O passageiro não vai ter direito a anenização nem nada Por causa que não está tudo legalizado o veículo A Arcon autuou dois motoristas de vans Eles não portavam o documento obrigatório Fizemos algumas multas Mas a apreensão que foi efetivada foi feita pelo DMTU Porque se tratava de um transporte municipal O dono do carro esqueceu de colocar dentro do carro Só isso Aí tem que fazer o certo, é multar né A próxima vez ele não esquece mais O Procon se atentou aos equipamentos de segurança Nós estamos fiscalizando no equipamento de segurança O preço da passagem é compatível com a tabela E a higiene dos veículos E é uma operação acho que bem produtiva Hoje está sendo bem realizada Já foram vários veículos retidos por parte do DMTU Vejo documentação atrasada Por falta de documentação da Arcon Por falta de higiene Por extintores vencidos Equipamentos de segurança Então hoje está sendo bem proveitoso a operação A gente espera que com isso as empresas se enquadram né De acordo com a administração do terminal Miguel Pernambuco Por dia são transportadas em média 1.400 pessoas desta rodoviária Para outros municípios Ou até para outros estados Fiscalizações como esta Deixam os passageiros muito mais seguros Eu acho interessante né Essas operações que fazem Por conta que vai dar mais segurança ao passageiro né Obrigado